Abertura Diz que não, não vai cortar a cana, morrer, moer nesse sol. Diz que não, não vai ajudar o pai a salvar a mãe e os irmãos. Diz que não, bateu o pé, quer ir embora aqui da Favé. Diz que não vai rachar a linha da mão, nem o quengo. Diz que não sobe em caminhão, diz que não. Escomungado. Olha, por mais reza que reze, perdeu a fé. Não desculpa a nossa prece, não, menina. Diz que não, e não, e não. Não quer sujar o destino desse jeito, menino. O pai coloca de castigo, ele diz que não. Não fica, mas grita, viu? Grita que é uma agonia só, não tem quem segura o cão. Cão, munhão. Falei. Eu falei para a Kumade, procure uma Elvira. Ela tira do corpo o satanás. Eu queria ver só o que ele faz. Mas o Kumade não quer. Agora fica aí, com essa criatura. Essa criatura, essa criança sem Deus. Oi, já blasfemou. Asaltura, é, diz que não. Não acredita em promessa. Que pecado é viver na devoção. Olha que a gente. A gente que está errado, viu? De ter trabalho e garantir o pão. Pão que ele come, não é não? Pô, nem deixar esse diabo aí, ó. Morrer de fome. Mas com a de tem pena. Como ela diz que passa, como ela diz que um dia ele melhora. Ah, melhora. Xinga a mãe a toda hora. Xinga quem trabalha e diz que não quer viver na merda. Desculpa a palavra aí, ó, gente. Morrer na bosta. Não quer sofrer no sufoco. Não nasceu para não escravar. Oi, parado, não é pior? E o pai dessa criança? Eu pegava-lhe uma inchada e dizia assim, ó. Tu, caramba um buraco. Faça uma cerca. Pega a faca e corta a palma. Bate a saca. Eu não sei não, viu? Se eu fosse mãe dessa trefeça aí, não prestava. Hum, hum. No instantinho, sai e ganhava juízo. Ganhava. A gente aqui, ó. Nesse fim de mundo. Querer viver de luxo. Olha. Sabe o que ele fala? Hã? Que vai abandonar todo mundo. Vai seguir a estrada. Pois olha. Saia! Desapareça! Vai! Vai! Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele voltava arrependido. Fala, fala. Fale brincadeira isso aí, ó. Irmão. Sai para cortar mato. Ele vem aí. Se pelo menos ajudasse em casa, não é não? Desboiasse o milho. Cozinhasse uma água com farinha. Mas não, meu filho. Rode a praga. Diz quem está cansado de contar feijão. De ruer osso de galinha. Mas não agradece a nadinha. Não levanta a mão. Não diz. Obrigado, senhor. Por mais um dia. Vai! O Madi. O Madi diz que é desustrição. Sempre foi doente o menino. Ai, desde que nasceu. Sete meses. Quase morreu. Ai, tadinho, tadinho. Só rindo. 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 Danado fica debochando de todo mundo. Debochando dos irmãos. Debochando de quem trabalha. Sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? O dia inteirinho. Enquanto a gente dá duro aqui, ó. Tu sabe o que ele faz, menino? O negócio dele, meu bem, é ficar doçando. É! Olha, fica atrás de vento, assoviando. Diz que segue canto de passarinho. Que escuta água chover debaixo da terra. Olha, o que ele tá pensando, hein? O que a comadre tá pensando? É preciso pisar o chão, ó. Cortar a sola do dedo. Mas não. O menino fica ali, ó. Voando. Ó, menino, menino. Menino. Eu não sei não, viu? Eu acho que essa desgraça aí, ó. Tem mesmo a salvação. Prepare sua cena. E venha participar. Porque, gente, foi feita pra brilhar.